Música Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Roblox Mais um vídeo do ranking gol no ar Dessa vez poderemos ter tido aí quem sabe O Elpin A110 anos 72 Ou mesmo uma BMW de corrida Ou quem sabe ainda o que parece ser um Renault Clio ali Mas não, veio o Vision da Zagato O Iso Revolta Zagato Vision Gran Turismo Nome cumprido por um carro bem bacana E bem diferente do habitual Mais um Vision aparecendo na tabela do ranking gol E a música dele é essa É meus amigos Carro de design italiano Bom, Interlagos 1h45 da tarde Opções de direção pra mostrar que o carro tá com transmissão manual E pela primeira vez aí pneu esportivo suave Uma coisa nova aí Pra ser um pouco diferente já que ele é um Vision E o ABS é a única opção ligada por padrão Não tem como mexer no carro em termos de ajuste de potência Embora a gente não vá fazer isso porque a gente sempre deixa padrão Pneu esportivo suave como mencionei Vamos restaurar o que é de restaurar pra mostrar que nada foi mexido Embora não tenha muita coisa pra mexer 567 cavalos, 59.1 metro quilograma, força de torque 1150 kg, motor dianteiro, tração traseira E a transmissão dele totalmente personalizada Ou seja, transmissão de corrida Setada em 350 km por hora Bem alta Mas o que realmente vai chamar a atenção aqui É o fato de que apesar de ser um grade X Ele tá usando um pneu esportivo suave É o primeiro carro, até comprei outro Pra ter certeza que não tinha nada de errado Mas realmente é isso aí mesmo E vamos pra prova Ah sim, antes de ir pra prova Esse pequeno detalhe Ele não tem interior Sim, um carro da Zagato Bonitaço ali, único, exclusivo Vision Gran Turismo E mais um Vision sem interior Então vamos ter que correr com a visão de teto Como foi com o Peugeot E vai ser com os outros carros que não tem interior No GT Sport E agora sim, vamos pra prova Melhor volta foi a sexta volta das 10 que eu fiz Já tá valendo É a volta oficial do ranking goal deste carro E aí, inspirado pelos designs aerodinâmicos De grandes protótipos de resistência O ISO Revolta Zagato VGT É um carro de corrida contemporâneo Feito especialmente para competições Dos mais altos níveis internacionais E realmente, apesar de estar usando pneu esportivo suave O desempenho do carro é impressionante, eu diria O tempo dele ficou muito bom Pra quem tá com esse tipo de pneu E ele não é exatamente o carro mais potente do mundo São aí menos de 600 cavalos Basicamente um modelo de competição Bem equilibrado, mas não exatamente super poderoso Foi construído em ambiente virtual Usando medidas realistas de volume e base O ISO Revolta Zagato Evoca a atitude feroz e a emoção Em estado bruto por meio das proporções sensoriais De sua carroceria Baixo ponto central de gravidade Para lamas voluptuosos E linhas finas e elegantes Dignas de um carro de design italiano Historicamente O ISO Revolta tornou-se famoso Entre clientes internacionais sofisticados Os anos 60 e 70 Por sua abordagem inovadora Que casava o design italiano com um motor americano Produzindo assim um desempenho excelente e confiável Esses clássicos veículos esportivos de corrida Participaram de algumas das maiores competições esportivas do mundo Como as 12 horas de Sebring Os mil quilômetros de Nürburgring E as 24 horas de Le Mans A marca apresenta o mitológico logotipo do Grif E também ingressou na Fórmula 1 no início da década de 70 Por meio de uma parceria com a Malboro E a Zagato é um ateliê de design Com 98 anos de experiência Construiu a maior parte das carrocerias mais famosas De marcas automotivas do mundo E é reconhecida porque eram esportivos icônicos E competitivos em séries limitadas E aí a minha volta já está chegando Praticamente ao fim Vocês viram que o carro é muito bom de direção Ele é muito eficiente Só faltou um pouquinho de frenagem eu diria Mas justamente por conta de estar usando pneu esportivo suave Não pneu de competição de corrida mesmo E aí fechou então as 10 voltas O melhor tempo foi 1.38.561 Bom tempo Muito bom tempo Para um Vizem Apesar de ser grade X né Mas vale lembrar também Que ele está usando pneu esportivo suave Aliás ele é o melhor carro nessa categoria Porque só ele está usando pneu esportivo suave Eu perdi tempo no segundo setor Pouquinho de tempo No primeiro e terceiro setor foi muito bem E aí a minha diferença de tempo acabou ficando muito pequena Na soma dos tempos otimizados Em relação a minha melhor volta Não teve hot lap A bordo do Isorre Volta Zagato Visio um Gran Turismo E agora sim Vamos ver o tempo dele de 0 a 100 Distracionou um pouquinho na arrancada Segunda marcha 0 a 100 em 3.8 segundos Muito rápido Vai chegar nos 200 por hora antes dos 400 metros Em 10 segundos cravados Redondinho Nunca vi isso na minha vida No Gran Turismo Esporte até então 400 metros ele entregou em 11.23 segundos E vocês perceberam que eu não acelerei o vídeo logo depois disso Como eu sempre faço Porque ele vai chegar aos 300 por hora Muito, muito antes da reta O carro é muito competitivo 27.3 segundos para fazer 0 a 300 Agora sim O que resta a fazer é buscar a velocidade máxima E voltando a fichinha técnica dele Então o vice-presidente Zagato Nori Arada Presta uma homenagem ao Isorre Volta Com a criação do novo Isorre Volta Zagato Visio em Gran Turismo Honrando a herança automobilística E a paixão por desempenho do antigo veículo E mais uma vez a Griff competirá contra o cavalo rampante O touro do Marvel E os titãs automotivos de hoje Agora no ambiente virtual do Gran Turismo E a velocidade máxima dele foi 341 km por hora Muito boa Pena que não tem vision da Ferrari Ou da Lamborghini Enfim Mas fica aí então a competição com os carros de linha Dessas marcas E aí a parte que vocês mais gostam Tenho certeza A tabela do ranking gol O Isorre Volta Zagato Visio em Gran Turismo com 1.38 5.61 Garantiu a décima posição Ele ficou logo atrás do grupo B de Rally E o único até agora do grupo B também E é o único carro então Com pneu esportivo suave Aparecer na tabela E o próximo carro é esse Quem é e qual o seu tempo? Você consegue adivinhar? Se você sabe quem é Deixa aí nos comentários E se você ainda não se inscreveu E gosta de Gran Turismo Inscreva-se aqui no canal E nas outras redes sociais Para não perder nada de GT Valeu? Valeu! E aí E aí E aí